E aí, gente, tudo bem com vocês? Estamos iniciando hoje um novo projeto, uma breve pausa com coral Canção Nova, onde nós vamos estar ensinando vocês a cantarem as músicas que nós costumamos cantar nas missas, tá? Então você, que às vezes fica nessa, mas eu preciso ter um coral completo para fazer um trabalho desse? Não, você pode fazer esse trabalho com duas, três, quatro vozes, não é necessário você ter um número grande de pessoas. Então vem aqui com a gente, estaremos aqui com vocês todas as segundas-feiras, trazendo a vocês o repertório do coral Canção Nova e nós vamos iniciar a nossa aula aquecendo e preparando o nosso corpo para cantar. Primeiro passo, vamos relaxar toda essa parte aqui da altura dos ombros, que é uma região que sempre tem muita tensão então nunca cante assim com essa região tensa, porque isso tudo passa para a voz. Então, relaxa aqui, dá uma massajadinha aqui no pescoço, isso. A gente vai bem rapidinho, mas depois você pode fazer isso com mais tempo, tá? Dá uma viradinha aqui, ó, boca sempre aberta, inverte o lado Isso, solta um pouquinho os ombros, ó, dá uma giradinha pra frente, pra trás, isso. Dá uma espreguiçada boa. E agora vamos aquecer. Vocês vão perceber que primeiro a gente vai só vibrar os lábios, ok? E sempre trabalhando aquela respiração que a gente faz quando dorme, que é a respiração diafragmática. Barriga pra frente e barriga entrando quando a gente canta. Barriga pra frente e barriga. Barriga pra frente e barriga. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Agora vamos fazer aqui o nosso bocejinho. A gente canta como se fosse bocejar, tá? Tá aqui, ó. Deixa bem relaxada essa região. E a barriga vai entrando. Ó, 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 ó. Ó, ó, ó. Ó, 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 ó. Ó, 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 ó. Ok? Como a gente já tá entrando na região mais média e a gente percebe que a voz tá querendo quebrar, vamos fazer agora com o I. E aí a gente vai levantar um pouquinho essa região aqui da máscara. E vamos fazer assim, ó. Pra você ter a sensação do som nessa região aqui, tá? Um, dois, três, quatro. Sempre sorrindo, tá? E, 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 e... E, 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 e... Amém. Vamos voltar no A, agora pode relaxar. Amém. 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 Um breve aquecimento para a gente começar a aprender a música Aleluia. Essa música está no CD na Santa Eucaristia. E eu vou começar passando para vocês a primeira parte, onde a gente canta todos na mesma voz. Todos em uníssono, ok? Então a gente já pode cantar juntos, tá? Aleluia, 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 Aleluia. Isso. Então agora, nessa segunda parte do tema, as contraltos vão vir com uma voz diferente. Então as meninas podem cantar para mim, por favor. Um, dois, três. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Se vocês forem cantar só duas vozes, veja como vai ficar. Sopranos e as contraltos. Essa parte onde tem abertura. Três, quatro. Aleluia, 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 Aleluia. Aleluia, Aleluia. Aleluia, Aleluia, Aleluia. Agora todos os naipes, ok? Nessa parte. Um, dois, três, quatro. Aleluia, 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 Aleluia. Tá bom? Agora a gente vai para a estrofe. A estrofe, ela vai de acordo com a antífona. No caso, a gente vai cantar o homem não vive somente de pão, mas vocês podem estar sempre atentos à antífona do domingo e fazer uma adaptação, que é o que a gente faz também, tá bom? Então vamos à primeira parte, onde também é uníssono, então vocês podem já cantar juntos, tá bom? Dois, três, quatro. O homem não vive somente de pão. Continua só sopranos. Contra altos, mais de toda palavra, três, quatro. Mais de toda palavra, na boca de Deus. E tenor, três, quatro. Mais de toda palavra, na boca de Deus. Agora a gente canta inteiro o Aleluia, para vocês verem o resultado final, tá bom? Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O homem não vive somente de pão, mas de toda palavra, na boca de Deus. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia. Aleluia, 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 aleluia. Aleluia, aleluia, aleluia Então vocês percebem que ficou mais harmonioso Então um grande desafio que a gente tem quando canta com várias vozes assim É ter uma escuta atenta A melodia precisa sempre sobressair mais Então se a minha voz é uma voz que vai complementar Eu não posso fazer com que ela sobressaia a melodia Então tenha sempre essas atenções A gente vai estar trabalhando isso em aula Mas foi bacana acontecer aqui com a gente Para vocês verem a correção e verem também o resultado depois da correção Então se você gostou do vídeo, deixe aqui seu comentário Se você tem alguma sugestão, algum pedido a fazer Nós estamos aqui para ajudar você Então deixe aqui também o seu pedido Curta o vídeo, se inscreva em nosso canal E compartilhe nas redes sociais para que esse trabalho vá longe Até a nossa próxima aula Fiquem com Deus